Na noite Por não ver você chegar E agora O que é que eu faço Sem ter você aqui Chorando pequeno Quem diria Só me fez chorar Amor Não sou vindo de água Eu te aburro de lágrimas Sem você não sou nada Minha vida Vida minha Vem depressa Me abraçar Meu benzinho Não me deixe só Ao pensar em você Tô malhadinha de suor Minha vida Vida minha Vem depressa Me abraçar Meu benzinho Não me deixe só Ao pensar em você Tô malhadinha de suor Na noite Uma estrela brilhar No amanhecer O sol me aquecer Os olhos brilhando Por não ver você chegar E agora O que é que eu faço Sem ter você aqui Chorando fiquei Porque um dia Só me fez chorar Amor Não sou vindo de água É um dilúvio de lágrimas Sem você não sou nada